Eu gostaria de agradecer a vossa presença, queria também agradecer a comunicação social que é presente na divulgação desta iniciativa e que passava então a apresentar esta mesa. No lado esquerdo, o que é o maior B.U., que é o inspetor de educação, apresentado, vai ser o mandatário da candidatura da CDU nas Atávicas de 2017. A apresentava também Pedro Meira, a sua cabeça de vista, a União de Faleias e a Escola de Marina Gigandra, que é a Médica, que é a senhora. A José Paulo Navais, que é de Cabroura e que é de Médica. A senhora da freguesia de Jornal do Infão, eu próprio, vou ser cabeçalista à freguesia de Palmeira de Flávio Turmos. E, de seguida, o nosso candidato à Assembleia Municipal, que é Manoel Batreiro, não é sempre Batreiro. A senhora da freguesia de Marcos de Resíduo, licenciado e merecido pronunciado de Porto, e assistente de medicina geral e familiar, as excedentes de melhor profissional, a professora de Escolterno desde maio de 82. Membro da UEC, desde 74 e do município de 77. Obrigado. Hoje, a variação camará é que apoiou-se em 11 anos do governo PSD e CDS nos anos de modos, dos cortes, a rotindade de direitos, penalizações dos salários de reformas, a agregação nestes dois dias, da não contestação nas portagens de polícia que passou a autoestrada, a extinção dos feriados, a agregação do centro de saúde, até um simples atestado em que o uso tem de ser passado em Percebido, o Delegado de Saúde não se pode voltar a expulsar. No obrigatório Recurso Hospital de Marcelo, onde os doentes eram considerados inocultuos e ficavam nas marcas do serviço de urgência ou nos corredores do interno. O recurso complemento era o hospital de Braia que não dispõe de um centímetro de estacionamento sem grave, a perda de calências do tribunal, dos agregamentos escolares, etc. Os poderados de saúde primários estão distribuídos por cinco centros de saúde, despauselos, bolinhos, ferrenhos, fã e a ponte. Nestes dois últimos, um centro em cada televisivo, agora mesmo, e até está navegada, uma obra de arte do Pecebido é conseguido. Só falta um parafonte do outro para o rei clube. Fica a consideração na extensa de formação do Pecebido. Mas realiza-se entre 36 jogos em seis meses. Isto sim, é horário. Não temos saneamento público, pelo menos na minha zona da residência, mas temos letras garrafais a denominar o centro do Conselho e a evaporação dos seguintes ecológicos da vestimenta e pagos a peso de 10 euros. É necessário fiscalizar as medidas desta avaliação e isso só será possível com uma Assembleia Municipal, mais representativa dos trabalhadores da caça por área deste Conselho. Quem decorrerá por esta formação de forças? O PS só sem conhecer uma surpresa que não se diz bom. O CDS ainda persiste a pegada ecológica no tempo do Engenheiro Lózio e da professora Oriente Lózio. O Grupo dos Unidos parece-me que a oferta de uma colocação bem remunerada apagará toda esta falsa contestação. É tudo uma questão de segurança económica. Resta-se a ver, a única força política que tem a idoneidade para devolver a este Conselho a dignidade que ele merece. Vamos voltar para a reposição das freguesias. O PS parece estar satisfeito, não mexe uma palha e a situação é incomoda. Vamos lutar pela dignificação do setor primário, ainda muito importante no Conselho. A agricultura e as pescas necessitam de outra política e de uma remuneração adequada da produção. A autarquia tem um palavra a dizer. Vamos contribuir para a alteração da população de forças partidárias neste Conselho. Nós somos os filhos da madrugada e representantes legítimos dos quase escravos de há duas, três vezes. Se liga os Conselhos de Económico, que o social e o laboral são diferentes, e estudei-se à luta de classes e à liderança do proporcional do PCP, que persiste na defesa das minhas condições de vida e de trabalho das classes mais desfavorecidas e que tantas vezes é mal a melhor. Viva a CDU, viva o PCP, viva o Conselho de Conselho. Manoel Carveiro, que vai ser o nosso candidato à Câmara Municipal de Estadual. Tem 53 anos, é casado, tem o curso de Ministério Primário, tem uma licença em 2018, pós-gradulado em inspiração muscular, e tem o curso de estudos superiores em inspiração e profissional. Em nome da Assembleia Municipal de Estadual Vendas, já há vários mandatos, e em nome da Assembleia Municipal de Educação, entre muitos outros lugares que são o que merece a fazer o que é o meu trabalho. Estimados amigos e camaradas, uma saudação fraterna e amiga a todos vós, aos trabalhadores e à população do nosso Conselho. É enorme o meu contentamento nesta hora em que publicamente me apresente como primeiro candidato na lista da Comunicação Democrática Comunitária, CDU, à Câmara Municipal de Estadual Vendas. Contentamento, por um lado, por merecer a confiança do meu partido, o meu partido sempre, o Partido Comunista Português e da CDU, e por outro, poder estar aqui de cara levantada e olhar para vós, para os trabalhadores e o povo disposente, para todos, com um sentimento e profunda consciência do dever cumprido. Sim, do dever cumprido. A CDU, tal como já havia acontecido em anteriores mandatos, protagonizou na Assembleia Municipal e fora dela um trabalho ímpar e exaltante em defesa do nosso Conselho e das suas gentes. Foi um compromisso que assumimos e que cumprimos. Importa salientar que, como apenas um eleito, a CDU desenvolveu um trabalho que se destacou não só da vertente quantitativa, mas também ao nível qualitativo. Foram dezenas de declarações políticas, propostas, recomendações, moções e perguntas à Câmara Municipal. A CDU, sempre e em todos os momentos, de forma coerente e combativa, esteve na Assembleia Municipal e fora dela, na defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo deste Conselho disposente. Fomos a voz, a única voz, que na Assembleia Municipal, com grande determinação, denunciou as políticas de rapina concebidas pelo Pacto de Direção e paternizadas com o Governo PSB-CBS, políticas todas elas orientadas para o roubo de direitos aos portugueses e que no nosso Conselho tiveram um profundo e negativo impacto. Fomos a voz, a única voz da Assembleia Municipal e fora dela, que nos momentos duros e sombrios, esteve solidária e sempre ao lado dos trabalhadores, ou despedidos da Carrefer, dos estalerares militares de Viana do Castelo, onde muitos trabalhadores do Conselho desempenhavam as suas funções, e de outras empresas. Fomos a voz, a única voz, que denunciou a exploração e a precariedade que tem marcado a vida cotidiana de tantos trabalhadores do nosso Conselho, nomeadamente jovens. Fomos a única voz que se fez ouvir em defesa da escola pública no nosso Conselho, em defesa dos serviços públicos e de outros serviços sociais do Estado. Refira-se neste âmbito o nosso combate persistente em defesa da requalificação da escola secundária em Reque Medina, as nossas propostas para a implementação da educação pré-escolar na cidade de Escauzente, as nossas posições contra a destruição da oferta pública da educação pré-escolar em Palmeira de Faro, a luta abnegada contra o encerramento da escola primária das pedreiras, a defesa da construção do centro-escolar-referro, as propostas para a criação de mais conforto na E.B. 23 das manhãs. Refiro-me a retente cultural a reitoradas propostas para alagamento do horário de funcionamento da Biblioteca Pública Manuela de Boaventura, a aquisição de mais livros e revistas, enfim, a ampliação do fundo bibliográfico desta biblioteca e houve a construção de uma nova biblioteca e de um centro de artes na cidade de Escauzente, procurando assim erigir um campo de serviços públicos de grande qualidade. Recordo ainda as nossas posições em defesa do aumento do apoio às bandas federmónicas que pontificam no nosso Conselho, mas também a defesa continuando uma luta antiga da recuperação dos moinhos e aselhas de Argueira, a defesa da faixa mais litoral da freguesia de Marinhos, as propostas para a recuperação e preservação da metrópole de Fano, a ação da CDU contra a destruição do Pinhal do Filho e de toda a faixa mais litoral do nosso Conselho, a denúncia dos atentados ambientais em Vila-Chá, cometidos através da exploração desenfreada dos faulinos, propondo medidas tendentes a parar com tais crimes ambientais, a nossa luta por retirada das coberturas com componentes de ameão nas escolas de Conselho e noutros edifícios públicos, bem assim nas casas do bairro de fundo de fomento aqui na cidade de Escauzente. Saliento, ainda afirmo-lhe a permanente intervenção em defesa da construção da árvore, a ação persistente da CDU na defesa dos homens do mar, pelo envio da criação de melhores condições de trabalho, a limpeza do rimbucável na sua zona escolarina, a defesa do nosso património natural, paisagístico, ambiental e arquitetário. Relevam também as propostas no sentido do desenvolvimento de mecanismos para aumentar a prestação de cuidados de saúde no domicílio, a proposta para a construção de um novo hospital que preste dignos cuidados, um novo hospital público, que preste dignos cuidados de saúde à população de escolas e adversários. Mas também, camaradas e amigos, as questões da segurança e proteção civil. Merecendo destaque o nosso trabalho, as nossas propostas tendentes à identificação dos poços existentes a ser aberto nos campos de linho e mar, o nosso questionamento permanente sobre as condições de segurança das corres de Ofir, nos bares e discotecas e outros espaços comerciais que pontificam o nosso Conselho, especialmente em Ofir. Denunciamos até ao limite o não funcionamento do Conselho Municipal de Segurança. No que concede à mobilidade, releva a nossa persistente intervenção em defesa de mais e melhores meios de transporte de passageiros que facilitem a ligação entre o nosso Conselho e o interior do distrito. Temos denunciado, na retente econômica, o estado de gradação e caos dos nossos parques industriais e espaços de aumento de infraestruturados que têm constituído um verdadeiro obstáculo à fixação de novas empresas. Mais, vigora no nosso Conselho uma verdadeira especulação industriária no que respeita à venda de terrenos nas zonas industriais, situação que, do mesmo modo, afasta novos investidores. Camaradas, amigos, não tenho tempo nesta intervenção para enumerar o extenso rol de iniciativas desenvolvidas. Nestes três últimos mandatos, na Assembleia Municipal de Cadeu, Direi, no entanto, que praticamente todas as áreas da educação e ensino à saúde, infância e juventude, urbanismo, ambiente e desporto, património cultural, turismo, mobilidade, segurança, economia, trabalho e funcionamento institucional da Assembleia Municipal foram abordadas pela CDU. Ora, perante este trabalho, perante a voz da CDU que foi grito e protesto, proposta em luta, o PSD, enquanto força de suporte ao Executivo Camarário, optou por chumbar a larguíssima maioria das propostas da CDU. Adoptou sempre uma atitude de mera segreda política, muitas vezes envolta em preconceitos anticomunistas e elevado sectarismo, atitude que o CDS-PP e os ditos independentes pontificavam e pontificam nesta Assembleia Municipal numa postura civilista, muitas vezes, de igual forma, adotaram, e também o PS, outras tantas vezes, perante as propostas da CDU, adotou posturas tituliantes. Nunca em nenhuma circunstância, nesta Assembleia Municipal de Pazenda, ou fora dela, a CDU se calou ou fez silêncio, ou fez do silêncio o seu modo de ser e de estar. Camaradas e amigos, todo este trabalho ímpar, que agora refiro, constitui o património de ação e luta que importa prosseguir, importa prosseguir na Assembleia Municipal, mas também na Câmara Municipal. Sim, na Câmara Municipal, através da eleição de um variador da CDU. O povo de Espozende conhece a nossa dedicação, o nosso trabalho, e um trabalho feito com competência. Por isso, são cada vez mais as vozes, as vozes que dizem que é absolutamente necessário ter uma voz da CDU no Executivo Municipal para romper com o sinzentismo que há muito governo ao nosso Conselho. O meu percurso de vida, desde a mais tenoridade, marcado pela luta constante em defesa dos ideais da solidariedade, em defesa dos mais desfavocidos, na luta pela paz, na defesa da justiça, do ambiente e qualidade de vida, sempre no Partido Comunista Português, constitui a garantia de que, tal como aconteceu na Assembleia Municipal, também na Câmara Municipal, nos empenhos das funções de variador, continuarei com a mesma postura e coragem de sempre. Pautarei a minha ação com a coerência combativa e as convicções de sempre na defesa dos governenses e socorreu-me das palavras de Sofia, dos que têm o rosto desenhado por paciência e fome da gente ignorada e pisada como a pedra do chão e mais do que a pedra humilhada e calcada. Por tudo isto, creio que é justo reforçar a CDU, ampliando desta forma esta voz firme e combativa na defesa dos interesses dos escovenenses. Amigos, camaradas, o trabalho realizado, dá-nos confiança, muita confiança, quanto ao crescimento desta CDU e constitui um motivo e estímulo para, de forma significativa, continuarmos a nossa ação. Uma ação que continuará a ser de protesto, luta, mas também de proposta, como tem sido até aqui. Por isso, estou certo que os escovenenses, mesmo os que têm opções políticas diferentes, tal como aconteceu para a Assembleia Municipal e vai continuar a acontecer, os escovenenses diziam, mesmo com posições ou opções políticas diferentes das nossas, de forma reflexiva e atenta e, através do seu voto esclarecido e justo, contribuirão para o reforço eleitoral da CDU, permitindo que um facto novo aconteça no nosso Conselho. Um facto novo. é a primeira eleição de um vereador da CDU e da Câmara Municipal de Esposito. Caros camaradas e amigos, por todas estas razões, importa uma grande mobilização, uma grande mobilização de todos e um trabalho muito firme em torno das candidaturas da CDU. Vamos todos contribuir para dar um novo rosto ao retorno do nosso Conselho com o reforço da CDU. Sim, é possível uma vida melhor com a CDU. E vamos conseguir. Viva a CDU! Eu queria agradecer a irmã da Comissão que nos pediu a disposição, por ter sido por aí, a presença de Jorge Machado, que é muito, 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 a minha, mas pela presença, que dava-lhe a palavra a Jorge Machado, que é a deputada da Assembleia da República. Muito, boa tarde a todos. É com muito gosto que cá estão, não tenho nada a agradecer porque a Póvoa e o Vila do Conde, a Póvoa e o Esposito, têm uma grande infinidade. Ao contrário de Póvoa e o Vila do Conde, que não têm infinidades estaticamente comunas. Mas dizemos que a Póvoa e o Esposito partilham um conjunto de problemas e sentem-me muito identificado a ativar os problemas desde as ligações aos setores produtivos, as questões da agricultura, as questões da pesca. São muitas das questões conjuntas desde logo há 28 e os problemas e a luta que tivemos em torno das portagens daquela vida. Dizemos que nós, nesta intervenção, queríamos muito valorizar o papel da CDU, quer a nível nacional, mas neste caso, em concreto, valorizar a CDU no plano autárquico. No plano autárquico, onde temos vindo a dar provas de que temos capacidade, honestidade e trabalho realizado e temos, efetivamente, demonstrado a importância da CDU a nível local. Os nossos eleitos e as nossas candidaturas a nível nacional têm o mesmo bote, trabalho, honestidade e competência. E estas três palavras parecem coisa pouca, mas são de particular importância porque elas demonstram não só a importância, mas também a diferença que a CDU faz relativamente às outras forças políticas. Trabalho, e aqui já foi dada a nota, do trabalho realizado pelos nossos senhoritos, de fundo a ligação aos problemas das populações, aos problemas dos trabalhadores, em que seria muito mais fácil aos nossos senhoritos aqui na Assembleia Municipal ficar calados, ou não intervir, ou não nos chatearmos, mas isso nunca foi uma opção. Sempre que estejam em causa os interesses dos trabalhadores, das populações, nunca nos poupamos nos esforços e uma palavra de salvação ao nosso camarada aqui, o Eito da Assembleia Municipal, pelo trabalho realizado ao longo do tempo desta profunda ligação às massas, que é muito importante. Trabalho feito, que demonstra também a capacidade para fazer, isto é, inteligente, capaz, com competência, que é a segunda palavra, para assumir todas as responsabilidades. Mas, antes de ir ainda às questões da competência, dar-vos nota que a segunda palavra que o nosso lembro, da honestidade, não é propriamente pouco importante. Não foi aqui feito nenhum elogio à honestidade dos nossos candidatos, ficava-nos mal, mas eu posso fazer esse mesmo elogio à honestidade. Os nossos eleitos são eleitos não para se servir do poder de ganhar outras populações, mas estão a exercer as suas funções para servirem as populações. E isto faz muita diferença a nível nacional, faz muita diferença e, com certeza, aqui também, expulsente, em que isto significa que os interesses que estão colocados sempre em primeira linha nunca são dos próprios, nunca são de interesses terceiros depois, de alguma forma que possam beneficiar os próprios, os interesses que estamos a servir são sempre os interesses das populações. E, portanto, a questão da honestidade não é uma questão de subvenções que deve ser transmitida também à população dos populações. E, por fim, competência para realizar gente capaz para assumir as responsabilidades. E aqui, neste aspecto, dizemos que nós podemos ir para a batalha autárquica com a perspectiva de que estamos prontos e somos capazes de assumir todas as responsabilidades que o povo dispôs a nos cuidar da população. Como que fossem os eleitos na Assembleia Municipal e, particularmente, a necessidade da eleição de um governo porque ela é determinante para termos acesso à infraestruturação, para termos acesso a outro nível de intervenção e para, atualmente, apresentar as propostas que não no plano da Assembleia Municipal tem mais um papel de fiscalização da Câmara Municipal, que também tem servido para apresentar as propostas. Mas, atualmente, tendo um papel, tendo um lugar de vereador na Câmara Municipal, estaríamos em melhores condições de intervir e de administrar propostas e de mostrar à população que temos alternativa para o Conselho. O reforço da CDU é, assim, para nós, um aspecto fundamental para uma vida à genáscara. Acho que o panorama nacional que vivemos e a nova situação da vida política nacional comprova que, sem a CDU e sem o reforço da CDU, não seria possível que agarmos o capítulo 1 da nossa história que aqui já foi referido, do Governo PSD, Sra. SPP, e avançar para um novo Governo que, sendo uma partiducionista, tem características muito próprias, suficiências e insuficiências e muito... que decorrem das suas próprias opções. Mas, não obstante, um Governo que tem vindo a ter algumas medidas positivas para nós formadores e para o povo. Mas, o siga da Plana Traga. O reforço da CDU é vital para que, efetivamente, haja o romper com este caminho de cinzentismo que aqui foi referido, de extensão que não se preocupa com o Conselho e de uma clara municipal que, pouco ou nada, se preocupa com aqueles são os aspectos fundamentais para a população de esposante. Nesse sentido, o reforço da CDU significa mais e melhor para a população de esposantes a eleição de gente comprometida com um projeto de sociedade, uma sociedade com justiça, com melhor distribuição da riqueza, com respeito para o bem trabalho, e isso, naturalmente, está vertido naquilo que foram já as intervenções iniciais das nossas opções a nível de vontade. Não é placar, quando as intervenções iniciais de candidatura, o enfoque tem assim colocado as questões da saúde, da educação, da justiça, os setores produtivos, os trabalhadores e o trabalho e os seus direitos, portanto, todas estas questões são questões centrais, porquê? Porque esta é uma candidatura comprometida com a CDU, com o TCP, o Partido de Política e a IDE, que, naturalmente, tem uma marca distintiva relativamente aos outros partidos, que é preocupar-nos com aquilo que é essencial para a qualidade de vida das propostas. A nossa profunda convicção que é possível construir neste mundo uma sociedade mais justa e isso também tem que passar pelo Plano Autarque por uma Carta Municipal que olhe para a sociedade social, que olhe para o emprego, que intervenha, que tenha uma capacidade de exigir também à administração central e não ficar impago e sereia como aconteceu quando veio no governo do PSD que assistiu-se por bancário às maltreitúrias todas e, portanto, temos uma Carta Municipal onde o reforço da sociedade é vital e com esse reforço temos gente capaz de intervir para melhorar a qualidade de vida é nesse aspecto também muito importante. Nós queríamos, por fim, dar apenas duas notas. Nós partimos, demos o passo partida relativamente a estas candidaturas, o passo partida não será justo dar algum trabalho para trás, demos um passo importante para a apresentação das candidaturas, mas eu queria chamar a atenção que nem dois bem perto os camaradas e amigos que aqui estão refletem aquilo que é a CEDU. A CEDU somos todos nós e a candidatura não é a candidatura deles. Eles não são por cabeças mas a candidatura é uma candidatura nossa e, nesse aspecto, queria salientar a necessidade de todos nós nos acompanhados da candidatura. Os nossos trabalhadores e amigos têm a tarefa de dar a cara e serem o rosto desta mesma candidatura. Todos nós somos a candidatura da CEDU. E, nesse sentido, o nosso papel é vital na conversa com a mim, na conversa com a primeira de trabalho, na conversa com familiares que nós vamos ter a saber, na participação daquilo que são o trabalho que ainda temos com certeza para a apresentação das listas, o trabalho da campanha eleitoral, todo esse trabalho é fundamental o envolvimento de todos porque só assim nós teremos os resultados que queremos ter. Por muita boa vontade que os nossos candidatos têm e por muito do jeito que eles esquecem que o são, a verdade é que não chegam porque é preciso o trabalho de massas para vencer as populações, para vencer a necessidade imperiosa de nosermos mais e mais responsáveis e leitos pela Assembleia. Portanto, o reforço da CEDU na Assembleia Municipal e o reforço de entrada na Câmara Municipal é o nosso objetivo político e esse é possível com o trabalho coletivo de todos nós aqui de volta desta campanha. Por fim, desejar-vos bom trabalho, um bom resultado, que viva a CEDU que muita falta faz para este Conselho de Esplacente. Obrigado. Por último, convidava as minhas palavras de mandatário 2008. Muito obrigado. O facto de me terem escolhido para mandatário que não sou candidato. Passo a representar a partir agora por uma delegação de confiança as listas e os candidatos. Esse facto permite-me dispensar-me de uma intervenção marcadamente partidária contra impostas completas porque estas já foram apresentadas e os candidatos conhecem a realidade melhor que eu e aproveitar para fazer uma reflexão não marcadamente partidária mas essencialmente ideológica. O homem que nos vou falar é um homem que a quem é continua em química anda há 20 30 anos a correar o mesmo caminho levanta-se às 7 pega a motocicleta entra na fábrica e das 8 para às 5 faz medo de vezes o mesmo gesto. Está cansado. E quanto o percurso para naquele cabeça de onde se vê o mar começa a pensar que se o mar está cheio de ilhas aprendendo os colos portugueses descobriram muitas tenho a ideia de que há de haver se calhar uma ilha além depois do horizonte onde não tenha rotinas rígidas onde possa viver e onde se calhar imaginei sonha o mar é calmo a água é morna haverá peixe para comer frutos para colher e um pouco dessa fruição será o futuro dele os grandes compromissos e os grandes sonhos pressupõem também grandes concluibilidades e arranjam um que também tem o mesmo sonho pensa descobrir uma ilha onde possam calmamente humanamente e começaram a juntar umas tábulas e aproveitando o outro do beijo a outra já tem um bar na janela da construída falta mastro ao arranjar no pão e ao lançar não é preciso muito dizer cinco dias de marcha e a gente descobre porque aí não existe a convicção e o conforto que a bíblia é que está lá e vamos a estar agora mesmo e os núvelos a caminho de uma ilha por acaso eu sei que já voei por cima do queiro mar e há realmente mas não está ao alcance dos cinco dias deles talvez vinte talvez trinta mas eles lá vão há três horas que vão a navegar cantam índios à ilha e vão felizes o que é que os faz felizes a ilha não existe para ele aquilo que os faz felizes é a convicção de que ainda existe a nós dizemos a televisão na rádio que não há ilha nenhuma o futuro é aquilo para onde nos vão levar nós sabemos que a história do homem mostra que há realmente uma ilha é preciso é confiar para chegar lá e o futuro não é para onde nos vão levar o futuro é hoje começar a vir hoje com o rosto que assim seja bom então pegando as palavras do professor em busca da ilha nesta missiva que temos e nesta esperança de elegermos um vereador para a Câmara Municipal aumentarmos a votação nas Assembleias de Polesia aumentarmos a votação para a Assembleia Municipal recha-nos de facto a descegar as mangas e nestes meses que faltam até às eleições trabalharmos mobilizarmos trazermos mais gente para a nossa causa para a nossa luta e vamos vamos à luta como sempre até ao dia das eleições dia 2 de outubro muito obrigado pela vossa presença e até até às até às vidas das eleições tchau